Até agora, vimos que GeneXus estabelece relações entre transações e entre tabelas, basando-se nos nomes dos atributos iguais que encontra. Por exemplo, na transação Attraction, se encontra o atributo CountryID, com o papel de chave estrangeira, visto que com o mesmo nome está presente na transação Country e ali é chave primária. Por sua parte, o atributo CountryName também é encontrado em ambas as transações com o mesmo nome. Então, GeneXus interpreta que se trata do mesmo atributo. Neste caso, não é um atributo primário, ou seja, chave primária ou parte de uma chave primária em uma tabela. Portanto, GeneXus determinará que ele deva ser armazenado na tabela Country e não na tabela Attraction. Então, GeneXus sempre pressupõe que se usamos o mesmo nome de atributo, estamos representando o mesmo conceito. No entanto, há casos em que talvez precisemos usar nomes diferentes para o mesmo conceito e dizer a GeneXus que ambos os nomes significam o mesmo. Vamos ver isso. Suponhamos que na agência de viagens nos pedem para registrar os voos que oferecem aos clientes para chegar a uma atração turística e devemos registrar para cada voo o aeroporto de onde parte, bem como o aeroporto de chegada. Para representar isso, criaremos em primeiro lugar uma transação de nome Flight. Definimos o atributo FlightID, que é automaticamente baseado no domínio ID. E agora, vamos pensar sobre que outras informações devemos registrar. Cada voo, como dissemos, terá um aeroporto de partida e um aeroporto de chegada. Mas para os aeroportos, teremos que ser capazes de registrá-los por si mesmos. Então, podemos referenciá-los a partir dos voos. Então, vamos parar de trabalhar na transação Flight por um instante e vamos criar outra transação de nome Airport. Definimos então, que cada aeroporto tem um identificador, AirportID, um nome, AirportName e cada aeroporto se encontra em um país e em uma cidade. Assim, adicionaremos os atributos CountryID, CountryName, CityID e CityName. E agora, voltamos a ver qual era a nossa necessidade na transação Flight. Precisamos adicionar a cada voo, seu aeroporto de partida e seu aeroporto de chegada. Então, voltamos para a transação Flight e vamos adicionar os atributos AirportID e AirportName. Mas quando tentamos adicionar, novamente, AirportID, GeneXus nos diz que há um erro, que estamos adicionando um atributo com nome duplicado. E o mesmo vai acontecer com o atributo AirportName, que pensávamos adicionar para representar o nome do aeroporto de chegada. Como podemos então incluir dois aeroportos na mesma transação? Obviamente, teremos que usar nomes de atributos diferentes, para armazenar as informações de origem e destino do voo que queremos registrar. Então, eliminaremos os atributos que originalmente havíamos incluído e definiremos atributos com novos nomes. Chamaremos de FlightDeparterAirportID ao identificador do aeroporto de origem do voo e FlightDeparterAirportName ao nome do aeroporto de origem. Bem, definimos novos nomes de atributo, mas para GeneXus, esses nomes de atributo não estão relacionados a AirportID ou AirportName. Como dissemos antes, se usamos nomes diferentes na transação Flight e na transação Airport para identificar o conceito de aeroporto, GeneXus não estabelecerá nenhuma relação entre as duas transações. Para verificar isso que acabamos de dizer, vamos criar um diagrama de transações. E vamos arrastar as transações Airport e Flight, e vemos que, de fato, GeneXus não encontra nenhuma relação entre elas, uma vez que nenhuma chave estrangeira foi identificada em Flight que permita a relação com Airport. Se tivesse encontrado relação, apareceria uma seta entre as duas transações. Outra maneira de ver isto é prestar atenção à maneira como GeneXus nos mostra, na transação Flight, o atributo identificador do aeroporto. Vemos que é sinalizado com este símbolo, que na transação Airport também está em AirportName. Este símbolo está indicando que o atributo é o que melhor descreve o aeroporto em um caso, ou ao voo no outro. Quando criamos a estrutura de uma transação, GeneXus escolhe com base nos tipos de dados de seus atributos, ao qual parece melhor descrevê-la. Mas o usuário pode alterá-lo para outro, ou decidir que não há nenhum atributo desse tipo. Este atributo descritor é usado, por exemplo, pelo Pattern, WorkWith, para permitir a filtragem por ele, ordenar por ele, etc. Recordemos do Pattern aplicado à Attraction. Para Flight, não nos interessa que o aeroporto de partida seja o atributo que melhor descreva o voo. Assim, o removemos. Vemos então que fica sinalizado com este símbolo, que indica que é um atributo secundário e não é considerado como chave estrangeira. Comparemos isso com a definição do identificador de país na transação Attraction. Em Attraction, o atributo CountryId tem este ícone, que nos indica que ele é um atributo de chave estrangeira. Mas não é o caso do atributo FlightDeparterAirportId na transação Flight. Então, como fazemos para que GeneXus possa associar nomes distintos para o mesmo conceito? Precisamos que FlightDeparterAirportId, mesmo se chamando diferente de AirportId, seja considerado como tal, ou seja, como um identificador de aeroporto. E o mesmo vale para o nome do aeroporto. Como podemos conseguir isso? A resposta é mediante definição de subtipos. Quando um atributo tem nome diferente de outro já definido, mas ambos representam o mesmo conceito, podemos dizer para GeneXus que o novo atributo é subtipo do outro. E a partir desse momento, GeneXus vai considerá-los como se fossem exatamente a mesma coisa. Portanto, GeneXus tratará o atributo FlightDeparterAirportId exatamente como se fossem um AirportId, ou seja, irá identificá-lo como chave estrangeira na transação Flight. E o mesmo teremos como FlightDeparterAirportName. Indicaremos que é subtipo de AirportName. Vamos ver isso na prática. Para definir subtipos, a primeira coisa que precisamos fazer é criar um grupo de subtipos. Assim, criamos um novo objeto do tipo SubtypeGroup e colocamos como nome FlightDeparterAirport. Agora, na primeira linha, digitamos a tecla com o ponto. E GeneXus nos sugere os atributos que começam com FlightDeparterAirport, que já havíamos definido na transação Flight. Escolhemos, então, FlightDeparterAirportId, pressionamos Tab, e como queremos que FlightDeparterAirportId seja subtipo de AirportId, escolhemos como supertipo o atributo AirportId. Podemos dizer que o supertipo é o atributo original, e subtipo é o atributo que conceitualmente corresponde a esse atributo original, mas que tem outro nome. Agora, adicionamos FlightDeparterAirportName, e definimos que seu supertipo é AirportName. Gravamos. Esse atributo se torna o identificador desse grupo de subtipos, portanto, o chamamos de primário, e todos os atributos que adicionamos nesse grupo, como FlightDeparterAirportName, dependerão dele, como na transação. Vamos agora para a transação Flight, e observamos que o atributo FlightDeparterAirportId tem o símbolo indicado, que será tratado como uma chave estrangeira, e também o símbolo da letra S, que indica que ele é um atributo definido como subtipo. Vamos agora proceder da mesma forma para definir os atributos que permitam registrar o aeroporto onde o voo chega. Vamos definir então os atributos FlightArrivalAirportId e FlightArrivalAirportName. E gravamos. Criamos agora um novo objeto, de tipo SubtypeGroup, e colocamos como nome FlightArrivalAirport. Digitamos o ponto. GeneXus nos sugere os atributos que começam com FlightArrivalAirport, e escolhemos FlightArrivalAirportId. Pressionamos Tab, e declaramos que seja subtipo de AirportId. Agora, adicionamos FlightArrivalAirportName, e definimos que seu supertipo é AirportName. Gravamos. Vejamos novamente a estrutura da transação Flight. E voltamos agora a analisar o diagrama de transações que havíamos criado antes. Vemos que agora, GeneXus sim coloca a seta. GeneXus considera os atributos subtipos de identificadores de aeroport em Flight, exatamente como se tivéssemos referenciado AirportId. Vemos então, que GeneXus encontrou a relação entre o Flight e o Airport. Observemos que, embora em GeneXus esteja aparecendo uma única seta no diagrama, sendo rigorosos, deveriam aparecer duas. Vejamos em funcionamento tudo isso. Pressionamos F5. O banco de dados deverá ser reorganizado, pois deverão criar-se as tabelas Flight e Airport. Concordamos então, e pressionamos Reorganize. Em primeiro lugar, definiremos Aeroportos, então, por isso, executamos a transação Airport. Incluímos o Aeroporto Guarulhos. Indicamos o País, Brasil. E a Cidade, São Paulo. Agora, vamos registrar o Aeroporto Charles de Gaulle. Selecionamos França e a Cidade, Paris. Confirmamos. Agora, vamos registrar um voo. Executamos a transação Flight. Como aeroporto de partida, vamos escolher Guarulhos. E como aeroporto de chegada, Charles de Gaulle. Vemos que as etiquetas dos atributos não nos indicam que este é o aeroporto de partida e este de chegada. Se formos ao form da transação em GeneXus e nos posicionamos no campo do primeiro aeroporto, Vemos que o que diz o rótulo, ou seja, seu Caption, está sendo extraído da propriedade Contextual Title do atributo. Se vamos pesquisar, é aqui onde ele aparece. E adicionamos Departure. Fazemos o mesmo com o nome. E adicionamos Arrival ao aeroporto de chegada. Vemos o form. Pressionamos F5 novamente. Vamos agora incluir outro voo. Tentamos digitar no aeroporto 15. Aparece o aviso de que este aeroporto não existe. A consistência dos dados está sendo controlada e a lista de seleção está sendo oferecida. Vemos assim que temos os mesmos controles e ajudas que apareceram quando os atributos eram chaves estrangeiras, com seus nomes originais, como vimos nesse vídeo. Mas agora se trata de atributos subtipos deles. E esta é justamente a ideia. Que definindo subtipos, que conseguimos definir que nomes de atributos diferentes correspondem ao mesmo conceito. É por isto que este atributo e este outro serão interpretados como chaves estrangeiras, e que estes serão inferidos a partir dos primeiros. Mas como é que Genexius sabe que o nome deste aeroporto deve ser inferido neste, e não a partir deste? Não é pela ordem em que os atributos aparecem, nem pelo nome que lhes demos. Sabe disso porque este atributo foi definido em um grupo com este, e este em outro grupo com este outro. Portanto, é essencial agrupar, no mesmo grupo de subtipos, os atributos que se correspondem. O uso de subtipos permitiu-nos representar uma situação que ocorre na realidade. Neste caso, um voo tem dois aeroportos que cumprem um papel diferente. Um é o aeroporto de partida, e o outro é o aeroporto de chegada. E os grupos nos permitem diferenciar ambos os papéis e conectar os atributos de cada papel. Vamos destacar que não incluímos todos os subtipos no mesmo grupo, nem os dois atributos de subtipos primários de um lado, em um grupo, e os dois atributos secundários em outro. Não. Agrupamos os atributos que definem o aeroporto de partida juntos, em um grupo, e os atributos que definem o aeroporto de chegada juntos, em outro grupo. Repito, isto é assim porque Genexius entende, com este grupo, que quando se insere o valor para este identificador de aeroporto, FlightDeparture, AirportID, o nome do aeroporto correspondente a este identificador, deve ser carregado neste atributo, FlightDeparture, AirportName, e não no outro nome de aeroporto que está na transação. Da mesma forma, Genexius entende que ao digitar valor para o identificador do aeroporto, FlightArival, AirportID, o nome do aeroporto correspondente deve ser carregado no atributo, FlightArival, AirportName. Bem, agora vamos supor que na transação Flight, queremos para cada aeroporto ver, além do seu nome, seu país e sua cidade. Isso simplesmente se resolve definindo mais atributos de subtipos em cada grupo, ajudando o desenvolvedor, dando-lhes nomes significativos, e não se esquecendo de indicar quem são seus supertipos. E dessa forma, Genexius vai entender que para o subtipo primário do grupo, deverá inferir todo o resto da informação associada. Vamos fazê-lo. Neste grupo de subtipos, iremos definir os atributos. FlightDeparterCountryId como subtipo de CountryId FlightDeparterCountryName como subtipo de CountryId FlightDeparterCountryId como subtipo de CityId e FlightDeparterCountryId como subtipo de CityId e agora vamos adicionar estes novos atributos à estrutura da transação Flight. E agora vamos fazer o mesmo para o outro grupo de subtipos. Definimos FlightArrivalCountryId como subtipo de CountryId FlightArrivalCountryId FlightArrivalCountryId Subtipo de CityId e FlightArrivalCountryId e FlightArrivalCountryId Subtipo de CityName Salvamos e também nos adicionamos à estrutura da transação Flight. Gravamos. Como fizemos antes, a cada atributo adicionado alteramos o título contextual para que o rótulo na tela indique a função. Novamente, pressionamos F5 para executar a aplicação. Abrimos a transação Flight, consultamos nosso primeiro voo e podemos ver de cada aeroporto seu país e sua cidade. Desta forma, vimos como resolver uma dupla referência ao mesmo conceito, mas com diferentes papéis, uma vez que os dois aeroportos deviam ser obtidos a partir da mesma tabela, mas cada um tinha um papel diferente. Por último, é importante saber que essas poderiam também ter sido soluções válidas. Nesta primeira proposta, foi definido um único grupo de subtipos, um grupo correspondente ao aeroporto de partida, e foi deixado aos atributos com o nome original, AirportId, AirportName, CountryId e etc, para a entrada do destino. E isso é completamente válido. Nesta segunda proposta, um único grupo de subtipos foi definido também, mas nesse caso, para o grupo que corresponde ao aeroporto de chegada. Em resumo, subtipos nos permitem dizer a GeneXus como associar diferentes nomes de atributo a um mesmo conceito, e como vimos, as validações e todo o comportamento dos subtipos serão idênticos como se tivéssemos usado os atributos originais. Há muitos outros casos em que é necessário modificar o nome de um atributo para evitar conflito ou ambiguidade. Neste vídeo, vimos o caso de referências múltiplas de uma tabela a outra, mas essas referências não precisam ser diretas. A partir desta tabela, temos duas maneiras de chegar a esta outra tabela. Então, foram necessários subtipos para diferenciá-los. Temos também o caso de uma entidade que deve referenciar a si mesma. Por exemplo, uma transação de funcionários, na qual, entre as informações do funcionário, deve ser registrado o chefe, que também é um funcionário. Ou o caso em que temos uma entidade que registra informações gerais, por exemplo, de pessoas, com o nome, número de telefone, endereço e etc. Então, temos entidades que são uma especialização do outro, por exemplo, clientes e passageiros, que em particular são pessoas. Estes são apenas alguns exemplos de muitos que existem. Apenas os mencionamos. Não vamos estudá-los neste curso. Para finalizar, atualizamos as alterações no GeneXus Server. Adicionamos os comentários. E pressionamos. E pressionamos Commit. E pressionamos Commit. E pressionamos. E pressionamos. E pressionamos. Certo. Idolo de secundil pode começar!